Oi, eu sou Gustavo Cunha e eu tô muito feliz porque esse vídeo é patrocinado pelo Cambly, que é quem me ajuda a manter o canal no ar, e é também uma plataforma online fantástica pra aprender inglês se você é uma pessoa que precisa de flexibilidade, de horários e de um método mais prático de aprendizado. E esse mês, cara, eu queria enfatizar um lado muito bacana dessa plataforma, que é a possibilidade de você fazer as suas aulas com um professor que tenha os mesmos interesses que você. Eu gosto muito de assuntos como ficção científica, quadrinhos e música, então eu sempre procuro fazer as minhas aulas com professores que curtam esses mesmos assuntos também. E como eu já tenho os meus professores favoritos, né, eu tento agendar as minhas aulas sempre com eles. A grande vantagem, na minha opinião, é que a conversa flui como se eu estivesse conversando com um amigo meu, cara, só que no caso eu também estou aprendendo inglês, olha que demais. E você também pode escolher professores interessados nos assuntos que você mais gosta, como música, filmes, literatura, jardinagem, absolutamente qualquer coisa que você quiser. Você vai ver que é muito mais fácil de aprender quando você está falando de um assunto que você gosta, mas é claro que você não precisa acreditar só na minha palavra, né? E é por isso que eu vou dar pra você a oportunidade de comprovar isso pessoalmente fazendo uma aula grátis com o código que está aparecendo aí na sua tela, MARCOJUJUBA, seria MARSOJUJUBA, né, sem a cedilha. Ou clicando direto aqui embaixo no link que está na descrição do vídeo. E mais, cara, se você curte a aula e resolver se jogar nessa aventura, dá pra assinar os planos anuais com 30% de desconto. Vai por mim, cara, faz essa aula grátis que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar pelo Cambly. Quando o mundo, ou até mesmo quando o universo corre perigo, os maiores super-heróis da Terra se juntam pra eliminar o mal de uma vez por todas. Superman, Mulher Maravilha ou Flash, eles são a luz que ilumina os céus da DC nas suas horas mais sombrias. Porém, existem forças malignas derivadas do sobrenatural, da magia, cuja natureza pode ofuscar até mesmo o brilho dos heróis mais poderosos do planeta. E quando isso acontece, é preciso combater a escuridão com escuridão. E uma versão mais sombria da Liga da Justiça se faz necessária. E é por isso que hoje a gente vai conhecer as origens da Liga da Justiça Sombria, que é um grupo bem recente dos quadrinhos da DC Comics. Eles apareceram em 2011 como parte do Reboot dos Novos 52. Bom, eu sei, já faz quase 10 anos que isso aconteceu, né, mas se você for levar em conta que o primeiro quadrinho do Superman saiu em 1938, dá pra dizer que 2011 é uma data recente, né? Enfim, mesmo assim, velho, muitas pessoas atribuem o surgimento da Liga da Justiça Sombria ao número 49 da revista do Monstro do Pântano, do Alan Moore, lá de 1986. Porque nessa história, os personagens da Liga da Justiça Sombria se reuniram pra uma missão. Olha que demais. Na revista seguinte, que era o número 50 e era uma edição comemorativa, eles até mesmo apareceram na capa da revista. Porém, como o Alan Moore não tinha a intenção de criar um grupo permanente, né, e muito menos tinha em mente ali o nome Liga da Justiça Sombria, eu prefiro colocar como o surgimento oficial do grupo a edição número 1 de 2011 de Liga da Justiça Sombria, que é esse aí que você tá vendo na tela. Muito bem, antes de cair exatamente na história da Liga da Justiça Sombria, eu acho que seria interessante a gente saber por que esse grupo foi aparecer apenas recentemente, uma vez que a maioria dos personagens já existia há muito tempo e temas como o sobrenatural sempre fascinaram o público. O que acontece é que nunca foi o objetivo principal da Liga da Justiça oficial combater ameaças sobrenaturais ou mágicas, embora eles tenham feito isso várias vezes, né, desde o início das suas histórias. Só pra você ter uma ideia, no primeiro ano da Liga da Justiça da América, lá nos anos 60, um dos primeiros adversários que os heróis enfrentaram foi o feiticeiro Félix Fausto. E já na revista número 2 da equipe, eles tiveram que enfrentar um grupo de feiticeiros e entre esses feiticeiros tava ninguém menos, cara, do que o Mago Simão. Você sabe quem é o Mago Simão, velho? Ele é um personagem bíblico que enfrentou o apóstolo Pedro. Olha só que demais, cara. O Mago Simão enfrentou o apóstolo Pedro e o Superman. Não é qualquer vilão que pode se gabar de um currículo desses, né? Depois disso, nos anos 70, a nossa queridíssima Zatanna, que tem a capacidade de lançar feitiços falando frases de trás pra frente, passou a fazer parte da Liga da Justiça em determinados momentos, trazendo ali um certo elemento de magia pras histórias. E nos anos 90, o grupo contou até mesmo com um anjo e um demônio nas suas fileiras, né? Os Auriel e o Etrigan. Mesmo assim, as forças sobrenaturais sempre permaneciam como um foco secundário do grupo, até pelo fato de que, durante muito tempo, o maldito Comic Code Authority, que tinha sido criado lá em 1954, aquele do selinho, proibia o uso de personagens de terror, como lobisomens, vampiros e outros monstros sobrenaturais em quadrinhos que pudessem ser destinados a crianças. Então os caras simplesmente não podiam usar esse tipo de personagem e esse tipo de história nos quadrinhos da DC. Olha que coisa absurda, velho. A partir dos anos 70, esse código que censurava as editoras passou a perder gradualmente a sua força e personagens sobrenaturais foram, aos poucos, voltando para os quadrinhos. Mas, nessa época, a Liga da Justiça estava numa vibe completamente diferente, que era muito mais cósmica, mais tecnológica. Eles tinham até acabado de mudar o quartel-general deles para um satélite nessa época. Porém, essa nova onda de histórias em quadrinhos com temas sobrenaturais começou a ganhar bastante força e passaram, a partir dos anos 90, a se tornar até mesmo algumas das revistas que mais davam lucro pra DC. Então, essa seria a hora perfeita pra lançar um time de super-heróis que tivesse como linha de atuação principal o sobrenatural, certo? A DC lançou até mesmo aquela trilogia do Batman e do Drácula, que tem aquele quadrinho que nós até mesmo já falamos num vídeo aqui no canal, que se chama Chuva Rubra, no qual o Cavaleiro das Trevas enfrenta o Conde Drácula e chega até mesmo a se tornar um vampiro. Essa trilogia fez muito sucesso lá nos anos 90, com a primeira parte lançada em 91, a segunda em 94 e a terceira em 1998. Pois é. Mas mesmo assim, velho, o tema do sobrenatural parecia ainda não encontrar uma forma de entrar efetivamente na linha principal ali do universo dos heróis da DC. A própria trilogia do Batman, que eu acabei de citar, era uma série Elseworlds, né? Fazia parte de uma outra continuidade e não da continuidade principal. Era como se, depois de todo aquele tempo tendo que se auto-censurar, os caras simplesmente tivessem receio de abrir a porteira do sobrenatural pra continuidade principal da DC. Tanto é que os caras criaram até mesmo uma estratégia pra poderem lançar mais quadrinhos com temas sobrenaturais de uma forma totalmente separada. Eles lançaram o selo Vértigo, que na prática era completamente separado da linha de super-heróis da editora, né? Ele era direcionado a um público bem mais adulto e nos primeiros anos servia unicamente pra fazer bombar ali os quadrinhos de horror e fantasia da DC. E eles realmente bombaram, né? Saiu Monstro do Pântano, Sandman, mais um monte de outras coisas muito bacanas. Quando chegaram os quadrinhos como os quadrinhos do Preacher, que eram um soco no estômago falando de um deus que abandonou o céu e de anjos conjurando assassinos, a linha que separava as histórias de horror e de sobrenatural das histórias de super-heróis se tornou um muro, né? Praticamente intransponível pra descer o muro que eles próprios tinham criado. Simplesmente não tinha como os caras juntarem personagens tão violentos, tão dúbios com a linha de frente de personagens como Flash, por exemplo. Mas, independentemente de tudo isso, criaturas como demônios, vampiros, feiticeiros, bruxas e todos os outros tipos de monstros saídos de contos de horror e de histórias de magia continuavam a aparecer frequentemente no universo dos heróis da DC Comics. E por isso, em 2011, quando a empresa colocou na roda mais um reboot do seu universo dos quadrinhos, dando início à Era dos Novos 52, eles resolveram colocar definitivamente aquele muro entre os personagens da Vertigo e da DC abaixo, com a chegada da Liga da Justiça Sombria, um grupo de especialistas no sobrenatural que inclui feiticeiros, espíritos da floresta, almas desencarnadas e até mesmo, num momento mais recente, uma das personagens principais de todo o universo da DC, a Mulher Maravilha. E é justamente aí que nós chegamos pra edição número 1 de Liga da Justiça Sombria, de 2011, que mostra a primeira versão dessa equipe que conta com a Madame Shanadu, uma mística e cartomante capaz de ver os movimentos do futuro e que é nada menos do que a reencarnação da Dama do Lago, a personagem clássica da história do Rei Arthur, e ela também é a pessoa quem monta esse primeiro time da Liga da Justiça Sombria. Nós temos o adorado John Constantine, um estudioso de magia, ocultismo e demonologia, que é uma figura extremamente controversa. Ele é cínico, individualista, mas também é um grande detetive e um poderoso aliado contra as forças das trevas. Durante um tempo, ele inclusive foi o líder da Liga da Justiça Sombria. Nós temos a Zatanna, que é uma feiticeira extremamente poderosa, capaz de lançar encantamentos falando as palavras de trás pra frente. De vez em quando ela e Constantine tinham ali um affair, um chamego, um envolvimento romântico, mas isso é só de vez em quando mesmo, e ela se tornou a líder do grupo depois dele. Nós também temos o desafiador, o Boston Brand, que costumava ser um acrobata que foi assassinado e se tornou um fantasma que vaga pela terra com a missão de ajudar as pessoas. Ele não pode ser visto ou ouvido, a menos que ele possua o corpo de um hospedeiro. Ele inclusive foi a peça central daquele arco do Dia Mais Claro, que apresenta a tropa dos Lanternas Brancos. Depois dele tem o Shade, o Homem Mutável, que é um super-herói vindo de outra dimensão, que tem o poder de alterar a realidade. E dá pra colocar também nessa conta o Jay Yang, o Distorção Mental, que tem o poder de telepatia e de projeção astral. Ele aparece no início um pedacinho ali no meio e no final dessa primeira história. Bom, nessa primeira história, June Moon, que você lembra de ter visto lá do filme do Esquadrão Suicida, por algum motivo se encontra separada da entidade mágica conhecida como magia. Infelizmente nenhuma das duas tá lidando muito bem com essa separação, né? Enquanto a June Moon se transformou em 34 cópias desmemoriadas de si própria, a magia ficou completamente fora da casa, e passou a usar os seus poderes pra bagunçar com a realidade, enquanto ela busca ali uma forma de se unir novamente com a sua hospedeira. Só pra você ter uma ideia, por conta da loucura dela, acontece uma chuva de livros escritos em uma língua morta numa pequena cidade do interior que mata seis pessoas. Em duas fazendas próximas, as vacas dão à luz moedores de carne e uma estação de energia das proximidades ganha consciência e ameaça explodir porque ficou entediada. Quem nunca, né? Isso são só alguns exemplos. Ao longo de todos os Estados Unidos, a contagem de corpos só aumenta. É claro que isso é um trabalho pra Liga da Justiça, né? O grande lance é que Superman, Mulher Maravilha, e o Ciborgue partem pra enfrentar a magia e levam a maior surra da vida deles. Sério, velho, eles não dão nem pra saída contra a magia. Agora me diz, cara, o que é que você faz quando a própria Liga da Justiça é incapaz de lidar com uma ameaça? Você senta e chora, né? Porque se eles não conseguem resolver o problema, ninguém mais consegue. A não ser que você seja a Madame Shanadu. Nesse caso, você pode reunir os maiores místicos do mundo e montar sua própria equipe de super-heróis sobrenaturais, a Liga da Justiça Sombria. E é justamente isso que ela faz, né? Reunindo ali os heróis pra derrotarem a magia. Mas é claro que não é só porque eles são especialistas em sobrenatural que isso passa a ser uma tarefa fácil, né? Na tentativa de parar a bruxa, Zatanna e Constantini passam a trabalhar juntos, lançando feitiços e os encantamentos. Uma vez que a magia está procurando a sua hospedeira, June Moon, o desafiador parte pra tentar proteger a moça. Porém, infelizmente, as coisas não vão muito bem quando um portal de teletransporte aberto pelo homem mutável, que deveria transportar os dois pra um lugar seguro, transporta apenas o Boston Brand e deixa a June pra trás completamente à mercê da bruxa. As surpresas não param por aí, porque nesse meio tempo, John Constantini, que é um detetive muito astuto, descobre que a pessoa responsável por separar June Moon da magia foi a própria Madame Shanadu, a pessoa quem reuniu os heróis em primeiro lugar. Segundo ela, o intuito era de ajudar, mas isso acabou deixando a bruxa magia completamente ensandecida, e quanto mais ensandecida ela ficava, mais poderosa ela se tornava. O grande lance é que não havia nenhuma forma de parar a bruxa, porque ela estava poderosa demais e fora de controle. E demais? Como uma última medida desesperada, o Constantini lança um encantamento que reúne mais uma vez a June Moon e a bruxa no mesmo corpo. É claro que essa não é a solução mais adequada, mas é a única solução possível. Depois disso, os heróis vão confrontar Madame Shanadu e perguntar por que ela fez isso com a coitada da June, até porque um monte de gente morreu por conta do que ela fez. A resposta da Madame Shanadu é que ela fez isso para que o grupo pudesse ser reunido, porque uma ameaça ainda maior de nível sobrenatural estava se aproximando do mundo, e apenas uma equipe como aquela seria capaz de lidar com essa ameaça. Porém, os heróis ficam tão irritados com ela que não dão a mínima e vão embora, jurando que nunca mais vão se juntar novamente. Um pouco depois disso, todos eles passam a ter pesadelos extremamente vívidos e resolvem ir novamente até a Madame Shanadu para ver se ela tem alguma coisa a ver com isso. E ela revela que os pesadelos que eles têm são apenas uma pequena amostra do futuro que chegaria para o mundo se ela não tivesse juntado todos eles anteriormente para enfrentar a magia, e que se eles não permanecerem juntos e não agirem como uma equipe, aquele futuro tenebroso ainda pode acontecer. Então, a partir daí, eles resolvem permanecer juntos quando for necessário e se tornam a Liga da Justiça Sombria. Essa foi a primeira formação desse grupo, mas ao longo dos anos eles foram tendo uma rotatividade bem grande. A última formação de 2018 tem no comando dessa trupe ninguém menos do que a Diana Prince, a Mulher Maravilha, que mudou o quartel-general do grupo para uma instalação que fica meia milha abaixo da sala de justiça. Olha que demais, cara. Dá para dizer que a chegada da Mulher Maravilha para o comando da Liga da Justiça Sombria foi a última marretada naquela muralha que separava os personagens da Linha Vértigo do mundo dos heróis da DC. Com a chegada dela, está mais do que sacramentada a união da linha do terror, do horror, dos quadrinhos com a linha dos heróis clássicos da editora. E, velho, quer saber que surgem muitos outros como eles. E já que nós estamos falando de histórias de origem, eu vou aproveitar e deixar aqui para você a história de origem de um cara que é simplesmente um dos heróis mais fantásticos dos quadrinhos. O meu favorito, cara, o Morcego de Gotham. Clica aí e já engata no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir demais a história de origem dele, velho. Então tá, cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!